Oi, pessoal! No vídeo de hoje, vamos fazer uma linda capa de almofada. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos aprender? Você vai precisar de um quadrado com a medida de 26 cm por 26 cm. Você pode usar o quadrado na cor lisa ou decorado como esse. Eu vou deixar esse modelo em mais dois no final desse vídeo, o passo a passo completo. Quatro tiras com a medida de 50 cm por 12 cm. Cada tira, dobro ao meio, vinco na dobra do tecido e esse vinco da dobra do tecido, posiciono sob a costura central do quadrado. Costuro com a distância de um pé de máquina, começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando terminar, viro a tira com o lado direito virado para o lado de cima. Livro para poder fazer a costura na próxima lateral, fazendo o mesmo processo, vincando o tecido ao meio. Posicionando, posicionando o direito com o direito, costura com o vinco. Costuro com a distância de um pé de máquina. Quando terminar, para fazer o cantinho, viro a peça com o lado avesso virado para o lado de cima. Dobro as laterais do tecido, deixando uma rente na outra e vinco na dobra para poder ficar certinho e conseguir visualizar na hora de costurar. Se você preferir, pode vincar no ferro de passar roupa. Sem tirar o tecido do lugar, pegue apenas os dois tecidos de cima, alfineta para não sair do lugar. Fazendo desse jeito, já fica vinco sob vinco na hora de costurar. Vira o tecido, costura sob o vinco, começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Quando terminar, vira com o lado direito virado para o lado de cima, para poder conferir se a costura ficou certinha. Olha só que lindo que fica o cantinho. Vira com o lado avesso virado para o lado de cima, corta o excesso do tecido, reserva esse tecido para poder fazer o acabamento na lateral do zíper. E faço esse mesmo processo nas outras laterais. Vinco o tecido, posicionando o meio do tecido no meio do tecido do quadrado. Costuro com a distância de um pé de máquina, começo e finalizo com um pequeno retrocesso. E quando termina, vira a peça com o lado avesso virado para o lado de cima. Dobra as laterais do tecido, deixando uma rente a outra. Vinca para poder fazer a costura. Pega apenas os dois tecidos, a alfineta para não sair do lugar e costura. Fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. É muito importante fazer o retrocesso, principalmente porque quando a gente costura retalhos de tecido, tem muitas costuras, muitas emendas. E se não faz esse pequeno retrocesso, o trabalho desmancha conforme a gente vai usando e lavando. Quando terminar de fazer os quatro cantinhos, costura com a distância de um pé de máquina. Cortei o zíper com 32 centímetros de largura. Já está com o cursor. E para fazer o acompanhamento na lateral do zíper, vamos usar os retalhos do cantinho. Corto na largura do zíper. E tiro a ponta, deixando reto. Posiciono o primeiro tecido com o lado direito virado para o lado de cima. O zíper. E o segundo tecido com o lado direito virado para o lado de baixo. Costura. Vira os retalhos, deixando avesso com avesso. E faz uma costura para poder rebater. Faz o mesmo do outro lado. Para fazer a parte de trás da almofada, cortei uma vez a medida de 50 centímetros por 24 centímetros. Na largura de 50 centímetros, posiciono o zíper em uma das laterais com o lado direito virado para o lado de baixo. O lado direito do zíper é onde está o cursor. Costuro com a distância de um pé de cima. Costuro com a distância de um pé de máquina. Para costurar na outra lateral do zíper, cortei um tecido com 50 centímetros por 32 centímetros. Ele é um pouquinho maior do que o primeiro tecido. Posiciono o direito do zíper com o direito do tecido. Rente na lateral com 50 centímetros. E costuro. O tecido que acabou de costurar, ele é maior do que o primeiro. E nele, vamos fazer uma dobra sob o zíper. Escondendo o zíper. Para poder ficar certinho com o tamanho do quadrado, posiciono o quadrado sob o tecido. Se tiver faltando o tecido, é só dobrar um pouquinho menos. E se tiver sobrando, é só dobrar um pouquinho mais. Alfineto na dobra do tecido, para poder ficar certinho. Alfineto também na dobra, para não ter perigo de fazer uma barriga na hora de costurar. Alfineto na parte de baixo. Alfineto na parte de cima do zíper. Que é a parte que acabou de fazer a costura. Tiro os alfinetes. Agora, é só colocar direito com o direito do tecido. Rente nas laterais. Alfineto para não sair do lugar. E costura ao redor de toda a almofada, com a distância de um pé de máquina. Quando terminar, corta os cantinhos, tomando bastante cuidado para não cortar a costura que acabou de fazer. Abre o zíper, vira a peça. Arruma os cantinhos. Eu gosto de usar a ponta da tesoura. Coloco a tesoura na parte interna e vou arrumando os cantinhos. Tomando bastante cuidado para não forçar, para não rasgar a peça. Para acertar o tecido, passo o ferro de passar roupa. Para poder ficar certinho as laterais. E com a ajuda de um giz e da régua, faço a marcação, deixando 3 cm de distância da lateral. Agora, é só costurar sob a marcação, ao redor de todo o tecido. Esse detalhe, ele é super simples e fica lindo na peça depois de pronto. Agora, é só colocar o enchimento da sua preferência. E ficou assim a nossa capa de almofada. Olha só que linda e super fácil para você fazer e decorar a sua casa. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. E fique agora com o vídeo do quadrado, passo a passo. Tchau. Tchau. Amém. 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 Amém.